O nosso trabalho muda a vida das pessoas. Prefeitos debateram sobre este tema durante o 38º Congresso de Municípios da FAMURS. O evento que acontece nesta quarta e quinta-feira em Porto Alegre reúne lideranças e proporciona a troca de informações entre os gestores municipais e estaduais. O vice-governador do estado, José Paulo Cairolli, participou da abertura do Congresso. Esse esforço que nós temos feito, valorizando cada vez mais os prefeitos, os municípios, é uma forma que nós entendemos, é uma forma de federalismo que nós acreditamos. O jeito que nós estamos convivendo no país é, no meu entender, equivocado, no entender de muitas pessoas equivocadas, que nós vamos fazer um esforço para que se faça uma reforma efetivamente para mudar esse conceito. Que as coisas, como acontece no município, elas têm que ser mais valorizadas. Os prefeitos têm que ter mais apoio financeiro e apoio político para que se efetivamente possa mudar a forma de se fazer política e a forma de se tratar o cidadão. Durante o evento foram assinados termos de adesão de municípios e entidades ao programa Troca-Troca de Sementes, da Secretaria do Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, que leva ao campo sementes de milho e sorgo, estimulando o aumento da produção e garantindo a sustentabilidade do setor. 30 anos um programa onde tem um subsídio e que a semente de milho, ela disponibiliza aos agricultores familiares que dá um percentual de 25% da área semeada em cada safra no Rio Grande do Sul. Então é bem interessante, é destinado especialmente a um convênio com as prefeituras, com o sindicato de trabalhadores rurais, associações ou cooperativas visando disponibilizar essa semente a cada ano para os agricultores familiares. O presidente da FAMURS destacou a importância do municipalismo durante a abertura do Congresso. Se nos tornamos prefeitos, é porque acreditamos que a vida acontece no município e que a solução para os problemas do cidadão está na prestação de serviços públicos de qualidade e na geração de oportunidades. Acreditamos que a saúde, a educação, o lazer geram qualidade de vida. E que estimular a economia local gera oportunidade para as pessoas viverem melhor.